E aí gente, bom, primeiramente eu venho avisar que se tiver barulho de chuva é porque tá chovendo, tá? E que eu não vou mais usar o canal Articom, pelo fato de ter muita rede social e eu não dar conta nem de um direito. E então eu venho aqui avisar que eu vou ser mais ativo neste canal, meu único canal, vai ser que é o Bialcon. E é isso, comentem aí o que vocês gostariam de ver, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Mas sério, é muito importante que vocês ativem o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, nem lá na aba comunidade que eu posto as coisas, atualizações e tal. E pra vocês receberem as notificações. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.